Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 3 de março, quinta-feira, o clima aqui em Joinville está parcialmente nublado. Já deu três dias de chuva e, graças a Deus pela chuva, parece que março veio para dar uma chuvinha boa para a gente. E hoje estamos com sol fraquinho aqui, entre nuvens. Agora são 10 horas da manhã. Está um dia bem, bem gostoso. Quente, como o verão é, né? Mas muito, muito gostoso. Graças a Deus pela chuva. E se tem algo que é fundamental para as nossas suculentas é o sol. Sem o sol não existe cultivo de cactos e suculentas. Mesmo as suculentas de sombra ficam muito mais bonitas e saudáveis se tomarem o sol fraquinho da parte da manhã. Eu falo isso porque agora no verão o sol está muito, muito forte, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o sol forte. Aqui, eu estou mostrando uma avórtia que, se eu encontrar a identificação dela, talvez seja a retusa. Eu não lembro mais a identificação dela. Então, eu trago a atualização dela porque é uma planta, assim, muito, muito linda. Ela encheu o vaso e aí, nas bordinhas, eu sempre acabo colocando alguma folhinha de plantinha, ó. Essa daqui é de uma, deixa eu lembrar, de um andromiscos. Olha só. Mas olha só que coisa interessante que aconteceu aqui. Deu um tumorzinho aqui, ó. Aí, eu não sei se isso daqui talvez seja nematóide ou só uma alteração que teve aqui na folha. Achei muito, muito estranho. Já faz muitos anos que eu cultivo suculentas e já aconteceu algumas vezes esse, de aparecer esse tumorzinho na folha aqui, ó. Muito intrigante, né? O que que você acha que é? Deixa aí nos comentários pra gente compartilhar experiências aí. Porque é bem estranho, né? Olha só. Será que é nematóide? Será que é só uma alteração ali? Muito estranho, né? Aí, vamos deixar aqui, até porque as plantinhas estão bem aqui. Olha só que linda que é essa menina. Muito, muito fofa, né? Elas emitiram muitas mudas e elas estão super saudáveis. Se deram muito bem nesse vaso raso aqui. Olha só. Que linda. Aqui as folhas estão bem, bem durinhas. Olha que lindo que tá. Aqui também tem umas orbeias que eu coloquei junto, ó. Aqui até tem a haste floral de uma outra aqui, de uma outra avortiópsis que eu mostro pra vocês futuramente. Olha só. É uma planta, assim, magnífica. Muito, muito linda, né? Ela vive sendo cultivada aqui na minha bancada de replante o ano todinho. E volta e meia parece umas formiguinhas, ó. Tem uma ali passeando, ó. Aqui são sujeirinhas de replantes que acaba ficando nela. Muito linda e fácil de cultivo. Se não fosse o sulfato de cobre aqui, ó, daria pra ver bem o translúcido da pontinha das folhas dela. Que, pra mim, é um charme. E se você não tem sol suficiente no seu quintal ou jardim, vai ser muito difícil de cultivar suculentas. O sol é o melhor fungicida pras suas plantinhas. Ele dá saúde, dá cor e com ele as pragas também não atacam tanto as suas plantinhas. Mas, se você não ter tanto sol no seu quintal, também não precisa parar com o cultivo. Você pode, muito bem, optar por plantas de meia sombra. Como a que eu acabei de mostrar pra vocês. As avórteas, as avórteópsis, aloes. Tem muitas aloes que dá, sim, pra cultivar a meia sombra. Até vou mostrar uma que tá muito, muito grandona agora pra vocês. Como exemplo, que foi cultivada agora nesse verão, na sombra. Eu tirei ela da bancada de vidro, que ela tá sendo cultivada. Ela tá sendo cultivada lá naquele cantinho lá. Então, lá não dava pra eu chegar bem perto e mostrar a beleza dessa aloe aristata. É uma planta, sim, ó, que tá enorme. Tá muito grande, olha só. Então, é uma planta que dá, sim, pra você cultivar a meia sombra. Agora, ali na bancadinha onde ela tá sendo cultivada, ela já tá recebendo o sol. Então, agora já tá bem legal pra ela, porque o sol já tá começando a virar. E é uma planta super, hiper, mega fácil de cultivo. Então, não desista do cultivo de cactos e suculentas. Se você não ter o sol suficiente pras suas plantinhas, mude pra um cultivo que seja mais fácil, mais leve. Mude as espécies que você quer pra sua coleção. Tô tirando água aqui da minha, da minha equiveria que tá aqui do lado. Eu fico agoniada quando fica água parada, assim. Lindona, né? Então, deixa eu mostrar os meninos pra me despedir de vocês agora. Luque, tudo bem? Olha só, olha só como eu sou lindo. Olha só, os dois focinhos do like. Então, eu fiz um vídeo a mais agora nessa semana aí. Também pra mostrar os meninos pra vocês. Que vocês gostam muito de ver esses meninos, né? Esses meninos lindos da mãe, né? Olha só, eu tive que parar de gravar por causa do alto-falante, né? Ah, e aí tu já pega e já deita, né? Hein, meu véio? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Ai, que lindo! Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!